Lágrimas e chuva molho, o vidro da janela, mas ninguém me vê O mundo é muito injusto, eu dou plantão dos meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém ou algum motivo importante Que justifique a vida ou pelo menos esse instante Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história de mil e uma noites de suspense no meu quarto E eu vou contando as horas e fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história de mil e uma noites de suspense no meu quarto Lágrimas e chuva molho, o vidro da janela, mas ninguém me vê O mundo é muito injusto, eu dou plantão dos meus problemas Eu quero esquecer Será que existe alguém ou algum motivo importante Que justifique a vida ou pelo menos esse instante Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história de mil e uma noites de suspense no meu quarto Quem sabe o fim da história de mil e uma noites de suspense no meu quarto Quem sabe o fim da história de mil e uma noites de suspense no meu quartet de suspense no meu quarto Que eu perdi a boca, que eu fugi da briga Que eu caí no galho, que eu não vi saída Que eu morri de medo quando o pau entrou Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira Que Durango que quase me pegou Eu quero é botar meu bloco na rua Brincar, botar pra perder Eu quero é botar meu bloco na rua Xingar, pra dar e vender Eu por mim E aí se aquilo, um quilo mais daquilo Um grilo menos disso É disso que eu preciso, não é nada disso Eu quero todo mundo nesse carnaval Eu quero é botar meu bloco na rua Brincar, botar pra perder Eu quero é botar meu bloco na rua Xingar, pra dar e vender Eu quero é botar meu bloco na rua Xingar, botar pra perder Ah, quem diga Obrigado Eu quero é botar meu bloco na rua Eu quero é botar meu bloco na rua Eu quero é botar meu bloco na rua Eu quero é botar meu bloco na rua